Foi bom eu ficar com você É bom acordar com você Quando amanhece o dia Da vontade de te agradar Te trazer a alegria Tão bom encontrar com você Certeira hora marcada De falar de amor em baixinho Quando é madrugada Tão bom é poder despertar Em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar Te fazer companhia Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você Numa turma de amigos E depois da canção Você fica escutando o que eu digo No carro, no carro, na rua, no bar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo Você tem um amigo Leva o meu som contigo 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 E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo 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 Leva o meu som contigo